Bom dia, meus amigos, bem-vindos. Aqui é mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração e hoje vamos falar bastante sobre o nosso glorioso, óbvio, né? A gente não para de falar de Botafogo aqui neste canal. Então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os seus amigos porque hoje temos notícias importantes sobre Carlos Alberto. Sim, Carlos Alberto sofreu um assédio aí da Europa, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Além disso, vamos falar também sobre um possível zagueiro que pode ou poderia, na verdade, ter vindo para o Botafogo nessa busca aí de zagueiros do Botafogo e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Além disso, vamos falar também do acordo que o Botafogo fez para pagar uma dívida com um jogador que já passou por aqui recentemente. Vamos falar ainda sobre a torcida e a opinião do comentarista sobre um tema importante na torcida e eu quero saber também a opinião de vocês. E além disso, temos que falar um pouquinho sobre o Thiago Almada. Sim, então vem comigo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu vou soltar a intro e vou voltar falando do nosso glorioso. Vem comigo! Bom, galera, sexta-feira ocorre o confronto entre a Argentina e a França pelas Olimpíadas e é muito importante a derrota da Argentina. Por quê? Porque com isso o Thiago Almada pode ser que venha, né? Pode ser não, o Thiago Almada vem para o Botafogo e pode ser que jogue já os próximos jogos pelo Glorioso. Então, temos que ficar com o secador ligado aí na Argentina, no confronto contra a França, porque precisamos de reforço nesse momento. A gente não tinha nenhuma opção para a ponta no banco no último jogo da Copa do Brasil. Então, seria muito importante a Argentina ser derrotada para o Botafogo ganhar esse reforço, esse baita reforço, que é o Thiago Almada. Então, temos aqui essa situação, a Argentina e França sexta-feira, e temos tudo aí para receber o Thiago Almada em caso de derrota da Argentina. Deixa nos comentários aí o que vocês acham do Thiago Almada, se vocês acham que ele vai ser essa solução, e quanto vocês acham que vai ser o confronto da França com a Argentina, tá bom? Passando aqui para a próxima notícia, cara, essa na verdade nem foi uma notícia, foi uma constatação, né? Foi um pedido de socorro aqui, cara. Vambora, França, ajuda a gente, tá? Vamos passar aqui para a próxima notícia, que na verdade é um debate, cara. Um comentarista discordou da atitude da torcida do Botafogo. Ele falou o seguinte, ó, Não entendo o torcedor achar que o time merece vaia. Ao fim do 1x1, alguns torcedores vaiaram a equipe aí no estádio de Newton Santos, né? E o comentarista Eugênio Leal discordou, falou o seguinte, ó, Eu acho um pouco de dificuldade entender o que é o duelo. É o Bahia, que hoje é uma potência do futebol brasileiro. Não empatou com qualquer time, não. O Bahia que se organizou, estruturou, permitiu a parceria do Grupo City, Se colocou em outra posição. Não entendo o torcedor achar que o Botafogo merece vaia Em jogo equilibrado, em que lutou muito. Claro, nós estamos aqui, não somos apaixonados. O cara saiu debaixo de chuva. Mas não acho justo com o time. Então, falou aí a questão da vaia da torcida do Botafogo. Isso tem causado um debate aí nas redes, cara. Deixem nos comentários se vocês concordam ou discordam da torcida vaiar ao time Em caso da falta aí do resultado positivo. Na minha opinião, cara, eu sou um cara que evito muito criticar a torcida do Botafogo, tá? Porque eu acho que, de todas as torcidas de Série A, Talvez a do Botafogo é a que mais passou dificuldade nos últimos anos. Nos últimas décadas, na verdade, né? Então, assim, eu evito muito criticar a falta de público. Vaia, comportamento da torcida. Eu acho que a torcida do Botafogo tá num nível que realmente, cara, A gente aí tem livre acesso aí pra fazer quase tudo, né? Claro, não violência e tudo mais. Mas, assim, tem livre acesso pra fazer qualquer tipo de comportamento Que não seja criminoso, obviamente. Porque, cara, o que a gente passou aí nos últimos anos foi algo absurdo. Então eu evito criticar público, eu evito criticar vaias. Eu acho que cada um faz o que quiser na sua vida, entendeu? Mas, mas, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham aí dessa situação da torcida do Botafogo Pegando no pé aí do time nesse último jogo, tá bom? Falando sobre um zagueiro, cara, que poderia vir para o Botafogo, mas não vem, É o Igor Rabelo, tá? Infelizmente é algo que temos de notícia, né? O Botafogo tá demorando a fechar contratações, Demorando a fechar contratações pra defesa, principalmente. E o Igor Rabelo, o empresário dele, Deu uma declaração que ele já fez sete jogos no Brasileirão, tá? O empresário admitiu que planeja transferência do zagueiro no segundo semestre, Mas descartou o Botafogo. Ele falou o seguinte, Estamos eu e André Cury, meu sócio, Nos empenhando para tirar do Atlético nesta janela. Sobre o Botafogo é impossível. Já fez mais de sete jogos no Brasileirão. Então o Igor Rabelo vai sair aí do Atlético, tá? Isso é uma coisa praticamente certa. Porém, o destino dele não vai ser o Botafogo, Como muita gente cogitou, tá? Ele já fez sete jogos no Brasileirão, E não vai poder atuar no Botafogo, cara. Se ele vai sair realmente do Atlético, que mole, né? De ter feito os jogos, enfim, sei lá. Não sei qual foi essa gestão aí de carreira dele. Não sei também se recebeu algum tipo de propósito do Botafogo. Mas assim, cara, é... Não sei se cabia também. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que já passou um pouco o tempo do Igor Rabelo, Ainda mais nessa era saf aí. Talvez não fosse aquele zagueiro que chegaria Pra resolver a situação. Mas é um bom zagueiro. Vamos ver qual vai ser a situação aí em relação ao Igor Rabelo. Mas é certo que ele não vem para o nosso glorioso, tá bom? O Botafogo fez um acordo aí pra pagar dívidas na Justiça do Trabalho Com o Lucas Fernandes, cara. O jogador tinha processado o Botafogo aí Por conta de 1,2 milhões de reais, tá? Na Justiça do Trabalho. E a maior parte do pagamento será feita em sete parcelas Depois desse novo acordo, tá? Cerca de 800 mil reais será pago em sete parcelas. A SAF garantiu ainda que irá quitar 88 mil de honorários advocatícios, tá? Então a SAF fez um acordo aí com o Lucas Fernandes Que cobrou aí um mês de salário não recebido E 18 meses de FGTS não recolhidos. São algumas pendências que a gente até questiona, né? Na gestão da SAF, porque tem esse tipo de pendência, enfim. Mas, infelizmente, aconteceu. Porém, ao menos estão resolvendo, né, cara? Ao menos está aí quitando essas pendências, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, cara, temos aí o Carlos Alberto Carlos Alberto que sofreu aí sondagens Sofreu um assédio, entre aspas, aí De clubes europeus e até da Série A e da Série B do Brasil Mas teve por vontade própria e permaneceu no Botafogo, tá bom? Ele foi o autor, inclusive, do gol contra o Bahia, né? Da Copa do Brasil Ele recusou propostas para sair Ele havia sido emprestado aí para o Mulembique Então ele proposta de clubes portugueses E de dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro E dois da Série B Porém, o Carlos Alberto ficou um mês treinando sem parado E foi reintegrado aí a pedido do Arthur Jorge Ele tem 22 anos e deve receber mais oportunidades nos próximos jogos Cara, inclusive, ele foi evitado aí de ser emprestado Pela falta aí de atacantes do Botafogo, cara É um cara que eu gosto muito, tá? Eu acho que é um cara agudo É um cara que parte para cima Não é nenhum craque a princípio Pode ser que se torne, tá? Ele é muito novo Mas, a princípio, não é nenhum craque Mas é um jogador muito ofensivo Um jogador muito agudo Só tem que melhorar a questão de recomposição E de marcação dele, né? A gente sofreu pelo lado esquerdo aí Muito pela questão também do Carlos Alberto Não voltar tanto para marcar Inclusive, tomou um esporrinho aí do Arthur Jorge Ao longo da partida, tá? Mas É um baita jogador É um jogador que realmente aí Faz a diferença Quando necessário O cara aí nessa falta aí de Junior Santos De outros atacantes É um cara que foi importante manter no elenco Galera, o videozinho de hoje foi esse, tá? Sem muitas notícias novas Trouxe tudo aqui Que tinha acontecido até agora Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo com seus amigos E daqui a pouco Temos o Gustavão aí O Gustavo aí Na live de meio-dia Para atualizar vocês Sobre o resto que acontecer da manhã aqui Até a hora do almoço, tá bom? Muito obrigado Meu nome é Gabriel Foi um prazer trazer As notícias do Botafogo para vocês Tamo junto Tchau